Oiê! Hoje a gente vai fazer o padrão renda V. Então, pra isso eu tô usando dois cordões. Esse nó de montagem eu fiz com a barriguinha pra trás, né? Então, vou fazer aqui de novo pra vocês verem. Assim, a gente vai dividir o cordão ao meio, vai passar pelo nosso suporte, a barriguinha, e passa as duas pontas por dentro dessa alça, dessa barriguinha que eu tô chamando, né? Então, ela vai ficar pra trás. No caso aqui, eu tenho dois cordões divididos ao meio, então, fica duas pontas, né, em cada cordão. E a gente vai deixar um espaço entre um cordão e outro, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o cordão lateral, dar uma voltinha no central. Então, eu posso ir pela frente do central, dar uma voltinha nele e levar lá pra cima. Ele vai ficar dessa forma, tá? Agora, a gente pega quem ficou no central e a gente vai dar a voltinha no lateral. Passa por trás do lateral e dá uma voltinha. Leva ele lá pra cima e deixa um espaço de uns dois dedos. E a gente vai fazer a mesma coisa. Pega ele de novo, passa por trás do lateral e dá uma voltinha. A gente vai deixar esse espacinho, vai girar os dois cordões e essa alça, ela vai passar pro lado esquerdo. Vai ficar assim. Vejam que eu girei os cordões e levei o meu nozinho pra cima. Vou fazer aqui de novo pra vocês verem. Então, ó, peguei o central, passei por trás do lateral e dei a voltinha. Ou seja, passei por dentro da alça que se formou. Faço a mesma coisa embaixo. Passo por trás e por dentro da alça. E deixo o espaço entre um nó e outro. Giro e levo lá pra cima. Aqui no início a gente pode se enrolar um pouquinho, mas é prática. Repete várias vezes, pausa o vídeo e vai dar certo. Então, aqui no caso, eu fiz duas alcinhas, né, pro lado de fora. Então, agora a gente vai fazer mais uma vez. Então, o cordão central passa por trás do lateral e por dentro da alça. A gente deixa um espacinho. Esse espaço ele vai diminuindo, tá? De um nó pro outro. Então, se antes eu comecei com dois dedos, agora eu faço um dedo, depois eu faço o meio. E assim vai diminuindo esse espaço entre um nó e outro. Mais uma vez, a gente... Ó, eu vou diminuir um pouquinho esse espaço, porque ainda achei que a alça... Essa terceira que eu fiz ficou um pouquinho maior. Então, ela tem que ser menor do que a segunda. Assim como a segunda tem que ser menor que a primeira. E vamos fazer de novo. A alça central dá uma voltinha por trás da lateral. Novamente, por trás, por dentro da alça. E esse espacinho vai ser o menor de todos, porque ele vai ser o último nesse caso, né? Então, gira e leva lá pra cima. Vejam que minha primeira alça é maior do que a última. E é esse efeito que a gente quer. E agora, a gente vai fazer no outro lado. Mesma coisa. Central passa por trás do lateral. E a gente leva lá pra cima. Central, por trás do lateral. Levo dentro da alça. Aqui, a gente tem que lembrar, né? De dar o mesmo espaço que a gente deu na primeira alça do outro lado. Pra ficar simétrico. Damos a voltinha. E aí, a gente gira os cordões e leva o nozinho lá pra cima. Então, aí, a gente vai fazer o que? A primeira alça. A segunda alça, mesma coisa. Central passa por trás do lateral e dentro da alça. A gente vai deixar o espaço central por trás do lateral dentro da alça. Girou. E junta os nozinhos. A gente sempre vai girar pra fazer com que essas alças, elas fiquem do lado de fora. Então, de novo, central passou por trás do lateral. Envolveu ele, né? Subiu um pouquinho. Novamente. Aí, a gente vai diminuindo esse espaço pra que essa alça que a gente forma, ela vai ficando cada vez menor. E agora, a gente vai fazer o último. Então, central envolveu o lateral por trás. Leva lá em cima. Central envolveu o lateral. E leva lá em cima de novo. Girei. E fiz a alça. E aí, agora, a gente vai juntar os dois padrões pra formar um só padrão, né? O padrão renda V. Então, a gente vai isolar os cordões laterais. Vamos ficar com os centrais. E aí, a gente vai adotar um deles pra dar uma voltinha no outro. Então, eu adotei o da esquerda e dei apenas uma voltinha no da direita. Por trás mesmo, como a gente tava fazendo. Passo novamente por trás. E aperto o nozinho. E assim vai ficar o nosso padrão renda V. E aí, eu adotei.